Bom, temos aqui um exercício Determinar qual a espessura para uma parede de alvenaria Com condutividade térmica de 0,75 W por metro Kelvin Se a taxa de calor deve ser 80% da taxa Através de uma parede estrutural Composta com uma condutividade térmica de 0,25 W por metro Kelvin Para uma espessura de 100 mm A diferença de temperaturas impostas nas duas paredes é a mesma Então aqui nós temos um caso Onde eu preciso calcular a espessura de um elemento Vou chamar aqui de L1 Espessura L1 Condutividade térmica desse cara aqui Que eu vou chamar de K1 é 0,75 As diferenças de temperaturas são as mesmas Então, ΔT1 Vai ser na mesma condição para uma parede estrutural Que tem aí uma espessura L2 O ΔT2 é igual ao ΔT1 O K2 vai ser de 0,25 Então é bem menor do que o primeiro Porém, é dado que A troca de calor ali Representada Vai ser Para esse cara É 80% deste cara Então, eu vou escrever isso daqui Que Q2'1 Representa 80% De Q2'2 Então, sendo assim Para poder calcular o Q2'1 Preciso lembrar que Preciso lembrar que K1 vezes ΔT1 Sobre L1 Tem que ser igual a 0,8 Que multiplica Um K2 Vezes um ΔT2 Sobre L2 Não vou esquecer de fazer isso aqui ΔT1 é igual a ΔT2 Eu preciso encontrar o L1 Então, vamos isolar o L1 Isolando o L1 aqui Ele vai ficar igual a K1 Estou isolando o L1 Vezes L2 Vezes Ou melhor, dividido por 0,8 K2 Com isso, nós temos lá Uma espessura de 100 milímetros Para o segundo caso Se eu deixar na mesma unidade Como uma vai ser representativa da outra Eu nem precisaria transformar Então, eu vou jogar lá L1 é igual K1 Foi dado que é 0,75 Vezes L2 Que seria 100 milímetros Dividido por 0,8 Vezes 0,25 Que seria o K2 Daí eu vou chegar Numa espessura Para esse primeiro elemento De 375 milímetros Para ter 80% do fluxo Em relação ao segundo caso Vamos ver Mão espessura Vamos lá Vamos lá Vamos lá